Boa tarde a todos, boa tarde a quem está assistindo aqui, vai participar da discussão no auditório nosso, boa tarde a quem está online e espero participar também da nossa discussão remotamente. Queria agradecer em particular ao professor Eduardo Foiani, a professora Lígia Bahia e parabenizar o centro de estudo estratégico da Fiocruz por essa iniciativa a mais, no sentido de dar continuidade a uma discussão sobre a atualidade brasileira e como a gente equaciona a situação política, social, da política social, econômica, um debate que a gente carece muito de fazer na medida em que nos últimos anos as coisas foram se movimentando, mas se a gente retomasse um debate mais vigoroso, que agora é mais do que urgente e necessário. Então, queria começar passando a palavra ao professor Lígia Bahia, que deve falar mais perto que eu do microfone, porque eu acho que o pessoal não estava ouvindo bem e depois nós seguimos com o professor Eduardo Foiani. Obrigado. Obrigada, boa tarde a todos. Queria, assim, começar agradecendo o convite do Antônio Ivo, do professor José Maurício. Prazer em reencontrar o Eduardo, que é amigo, é companheiro, é companheiro de tantos debates, mas também é companheiro de debates sobre a vida. Então, muito bom estar aqui compartilhando essa mesa com esses dois pesquisadores. Eu, assim, dei um título pra essa minha exposição, que é pomposo, vocês vão ver, que é assim, Notas para o Inventário sobre Políticas de Saúde, sobre subsídios para o debate de perspectivas. Então, vocês notaram que é pomposo, e na realidade, obviamente, que eu não vou fazer inventário nenhum. Mas foi esse título que eu consegui encontrar, então, como fio condutor, claro, é provisório, mas de alguma maneira me ajudou a organizar essa exposição. Então, como eu já mencionei, eu não vou realizar, eu não vou apresentar um inventário, eu, na realidade, nem sei se seria importante realizar um inventário, eu gostei da palavra, enfim. Mas eu vou apresentar alguns apontamentos sobre, para o debate de perspectivas, eu não sei se eles serão úteis, assim, para a gente construir uma bússola, para nos orientar nessa encruzilhada. Eu já tive uma certa implicância com o próprio título do seminário, mas depois eu me habituei a ele, enfim. Então, eu estou assumindo que estamos numa encruzilhada, esse é um pré-pressuposto. Mas eu talvez, assim, o título é pomposo, mas talvez o meu objetivo com a exposição seja bem modesto, que é uma tentativa, assim, de dissipar a neblina, para que a gente se veja na encruzilhada. Apenas isso, não é para que construir uma bússola, eu acho que seria inadequado para os apontamentos que eu vou apresentar. O pressuposto, o pressuposto dessa apresentação é que sim, então estamos numa encruzilhada, mas trata-se de uma encruzilhada política, ela foi construída socialmente, portanto, nós podemos pensar sobre ela, nós podemos refletir, nós podemos agir. Mas que, assim, o desdobramento desse pressuposto é que se nós estamos numa encruzilhada, nós temos que explicar isso, nós temos que compreender essa encruzilhada, nós temos que fazer esse esforço, a tarefa, então, é pensar, é, enfim, é explicar, é compreender, é, de alguma maneira, estudar a encruzilhada. O desdobramento desse pressuposto, então, é que é possível encontrar modelos explicativos mais potentes, aprimorar as narrativas, e é um pouco isso que eu vou tentar, então, fazer, apresentar agora. Primeiro, eu queria comentar, sim, as interpretações que eu considero as mais frequentes que nós temos, as interpretações corriqueiras sobre o SUS, sobre política de saúde, sobre como estamos, etc. Eu vou chamar, sim, uma interpretação corriqueira, eu estou denominando aqui, também, provisoriamente, de modelo heróico. Nós, se somos, fomos o Davi contra o Golias, acertamos na política, na capacidade de implementação do SUS, o SUS é bom, o SUS deu certo, nós conseguimos convencer, daquele momento, os constituintes, de como seria importante ter uma política social, de saúde universal no país, etc. Eu, então, estou denominando esse modelo, assim, esse modelo heróico. Esse modelo heróico, ele tem duas versões, ele tem uma versão otimista, que é aquela, né, assim, o SUS é o melhor, é o maior, é o maior sistema universal de saúde do mundo, é o maior, enfim. Eu acho que a gente convive bastante com esse tipo de interpretação, mas essa versão heróica, ela tem uma versão pessimista, que, assim, a onda neoliberal nos pegou, a estrutura brasileira é de muito desigual, e, portanto, apesar de nós termos vencido, o Davi venceu o Golias, mas o Davi não foi capaz de superar as estruturas, que são as estruturas, então, não só de desigualdade econômica, mas também as estruturas que são conservadoras no Brasil, então, nós temos esse modelo. O outro modelo que eu considero muito frequente também, eu tenho, assim, um nome também, um apelidinho de modelo coitadinhos, né? O primeiro modelo, ele é centrado no Estado, mas esse segundo modelo, ele é centrado na sociedade. Esse modelo, coitadinho, é assim, o SUS, ele é um programa de inclusão social. Esse modelo, ele, é assim que ele apresenta o SUS, ele não, o SUS não é uma política universal, o SUS é um programa de inclusão social. E o modelo, coitadinhos, também tem uma visão otimista, que é assim, nós estamos dando o máximo que nós podemos, nós fazemos muito, muito com muito pouco. Eu acho que vocês já ouviram essa versão. Na realidade, veja bem, com esse orçamento, atendendo 200 milhões de pessoas, o SUS é um milagre, esse, enfim, é uma consequência desse modelo, coitadinhos, na versão otimista. Mas tem a versão pessimista, também, do modelo coitadinhos, que é assim, os adversários são muito poderosos, também o neoliberalismo é um problema, e tem sempre o passado nos condena, que é o problema da trajetória de dependência, não é? Nós, afinal de contas, saímos de um modelo muito privatizado, e como que seria possível dar conta desses inimigos, que são inimigos poderosos, os modelos coitadinhos é um modelo muito centrado na sociedade. Então, o modelo coitadinhos enxerga que existem, então, agentes na sociedade, mas, enfim, são modelos, eu acho que são modelos interessantes, importantes, eles nos ajudam a compreender a política de saúde, não é? Só assim, é só para a gente ver um exemplo, que eu acho que a gente vai se identificar, não é? O modelo coitadinhos, ele é assim, a versão otimista é assim, temos que fazer a disputa na sociedade, nós temos que convencer a sociedade de como o SUS é bom, já estamos convencendo, a APS demonstra, a atenção primária da saúde demonstra com clareza de como que as coisas estão melhorando, e tem uma versão pessimista, também, do modelo coitadinhos, na versão possível, é que a sociedade é contra o SUS. A gente já ouviu, inclusive, de colegas sanitaristas dizerem isso, a sociedade é contra o SUS, como podemos, como que, assim, é assim que é, a sociedade é contra o SUS. Bem, eu, então, agora vou passar, assim, para um outro ponto, que eu considero que são as interpretações menos frequentes, né? Eu vou entrar agora, tentar um pouco refletir sobre interpretações menos frequentes do que essas, embora todas elas sejam válidas, todas elas tenham a mesma importância para o debate. Primeiro, assim, eu vou tentar fazer uma equação, né? O SUS é um consenso, eu considero que o SUS é um consenso, não tem ninguém contra o SUS no Brasil, não há partido político, não há movimento social, não há entidade profissional contra o SUS, muito pelo contrário, todas, todas são a favor do SUS, então o SUS é um consenso, mas eu diria que o SUS é um consenso vazio, não é? Porque é preciso se perguntar de que SUS se está falando. Seguindo essa outra, essa linha de interpretação menos frequente, eu diria que o SUS é o resultado de uma aliança centro-esquerda, não é? Nós, então, naquele processo constituinte, nos aliamos com o centro para que o SUS, para que a Seguridade Social fosse aprovada na constituinte, eu diria também, assim, avançando nessa interpretação, que alguma coisa não deu certo, não deu certo. Por mais que a gente, por mais que a gente utilize o modelo heróico, eu utilizo o modelo heróico quando eu quero, eu também utilizo o modelo coitadinho, mas é preciso reconhecer que alguma coisa não deu certo, não é? Seja porque as pesquisas de opinião indicam fortemente a insatisfação com a saúde, ou seja porque, na realidade, hoje o SUS está sob uma ameaça imensa em relação ao ajuste fiscal, etc. O SUS não é uma política para ser conservada. Vide o que ocorreu agora com a troca de ministros, não é? A política de saúde, ela entrou com uma certa facilidade, ela foi objeto de negociações, assim, rápidas, não é? Então, alguma coisa não deu certo, por mais também que eu não quero polemizar com as interpretações, eu quero insistir que todas elas são válidas, mas supondo, então, que alguma coisa não deu certo, não é? E aí eu tenho uma pergunta, será que não houve um deslocamento da esquerda para o centro? Será que é nessa aliança que mantém o SUS como consenso, que conseguiu, que trouxe o SUS como consenso até agora? Não houve esse deslocamento? Bom, e eu quero, assim, conversar e um pouco apresentar alguns elementos para esse debate. Eu penso que as peças do jogo e o tabuleiro não são os mesmos, o problema não é da trajetória de dependência, não é que o passado nos condena. Eu penso que nós temos hoje outras peças e outro tabuleiro. Nós não estamos vivendo, não é um problema do mais do mesmo, seja do mais do mesmo na versão pessimista, seja do mais do mesmo na versão otimista. E aí eu queria trazer alguns elementos aqui para a gente conversar. Eu penso que nós temos militantes aguerridos, não é? Super aguerridos, que se apresentam nos nossos congressos da Brasco, nas conferências, nos fóruns, são defensores do SUS, mas eu diria, assim, que são defensores do SUS para pobres. E nós temos hoje grandes empresários de grandes grupos econômicos que são petistas, não é? São grandes empresários da saúde petistas. Das três maiores empresas hoje, de planos e hospitais brasileiros, dois desses empresários são petistas, são petistas declarados, contribuintes de campanha para a Dilma Rousseff, etc. Portanto, não é o mesmo problema que nós tínhamos anteriormente, que era, sim, uma privatização, o sistema de saúde brasileiro com um componente forte do setor privado, etc., mas eram empresários de direita, empresários claramente de direita, que se aliaram ao centrão. Não eram empresários que estão dentro da atual coalizão governamental. Nem nós, eu diria, nem eles são os mesmos e nem nós somos os mesmos. O que eu estou querendo aqui interrogar é o que eu diria, que nem a esquerda é a mesma e nem existe mais aquela direita que nós derrotamos, pelo menos, ou se não derrotamos totalmente, mas derrotamos provisoriamente no processo de debates e aprovação da Constituição de 1988. E, além disso, claro que a gente tem uns elementos que é preciso que a gente coloque na mesa, que é a crise do modelo privado, a crise do modelo público. Não é claro que o modelo privado está em crise, as empresas estão fechando, etc., mas eu acho que o debate não é exatamente para a gente aprofundar isso, mas é um elemento que a gente tem que considerar. Eu penso também, quero apresentar para o debate, que a gente tem uma trama de ação muito desfavorável aos argumentos teóricos e técnicos, muito desfavorável. Então, por exemplo, a Medicina Privada Paulista escreve um livro, contrata uma consultoria e diz que está falando em nome do bem comum. E isso acaba sendo, de alguma maneira, absorvido pelos programas eleitorais. Os programas eleitorais das duas principais candidaturas à Presidência da República, eles se nutriram desse documento da Medicina Privada Paulista. É ipsis literis, copiado do documento chamado Livro Branco, que foi produzido pela Medicina Privada Paulista. Ou seja, é como se fossem argumentos técnicos, mas eles são nada técnicos, muito pelo contrário. E temos, assim, posicionamentos entre nós em relação às políticas sociais que são antagônicos. E eu acho que, espero que o Eduardo também mencione isso. Eu não sei se vocês leram ontem, no Valor, uma entrevista do ex-presidente do IPEA, falando sobre política social, uma entrevista de página inteira, na qual ele afirma que a universidade pública tem que fechar. Porque o FIES, não. Todos os programas que são de concessão de crédito, transferência de renda, eles são programas virtuosos para os pobres. Mas a universidade pública é um desperdício, é caríssimo, etc. Então, veja, nós temos posicionamentos, concepções, interpretações de mundo que são antagônicas dentro dessas duas, dentro do mesmo campo. É um eleitor da Dilma, é um importante colaborador do governo, interno em relação às políticas sociais, que se posiciona, se posiciona de maneira radicalmente distinta, pelo menos da maneira com que a plataforma social, o centro Celso Furtado, enfim, a UFRJ, nossos debates, se posicionam, a Fundação Oswaldo Cruz, etc. E um outro elemento que eu diria que é essa entrada por cima e essa situação privilegiada da medicina privada paulista na cena política. Porque isso, por exemplo, nessa atual troca de ministros, nós acabamos conversando com eles. Os mais informados, quem era melhor informado sobre o processo que estava acontecendo, era exatamente essa medicina privada paulista. Isso não é à toa, não sei se fica claro, porque nesses nossos debates nós temos recorrentemente falado sobre a mídia, etc. Não sei se fica claro qual é o papel do Drauzio Varela, não é? Porque o problema não é que a mídia é contra o SUS. O Drauzio Varela é absolutamente a favor do SUS. O problema é que ele é o ministro da saúde, não é? Ele fala sobre a saúde pública, ele fala sobre câncer, ele fala, enfim, ele é autoridade sanitária. Se tem alguma autoridade sanitária hoje no Brasil, essa autoridade sanitária, ela está... Quando a gente entra no avião, ele é uma revista da TAM, da GOL, está lá escrito, H-COR, o que é hipertensão? H-COR. Veja bem, como se a gente não tivesse o Ministério da Saúde. Como assim? É um hospital privado que tem que dizer para a gente o que é a hipertensão, que tem que explicar para o público o que é a hipertensão? É uma instituição com o SUS, enfim, então, é um papel simbólico, é um papel objetivo e tem, claro, uma expressão econômica também, uma expressão econômica importante. Bem, então, eu diria, assim, que o debate que nós temos que... A nossa tarefa de equacionar esse debate tem que se tornar esse debate não rarefeito, não acidental, não instrumental. Acho que é um esforço que nós precisamos empreender. Quais são as causas do debate, ele não ser tão... A gente não ter tanta polêmica, etc., etc. Talvez, assim, um convencimento. Há vários de nós que estão convencidos que é assim que é e pronto, que o SUS é para pobres e está bem assim. Eu diria também que tem conveniência, não é? É conveniente que... Enfim, é conveniente porque é melhor assim, porque a situação política é muito difícil. Se a gente falar alguma coisa contra o SUS, a Dilma cai. Enfim, temos um isolamento que eu acho político, um isolamento da nossa área política. Acho que nós temos um isolamento cognitivo também. Nós ficamos muito longe das áreas das políticas sociais, ficamos muito longe dos economistas, ficamos muito longe dos antropólogos. E eu espero, inclusive, que agora com essa participação aqui do Zé Maurício, Genia, etc., a gente retome, a gente... Bem, esse é um grupo de causas. Acho que o outro é o essencialismo do PT. O Zé Maurício falou no outro debate do hegemonismo do PT. Eu quero me referir ao essencialismo do PT, não é? Dos imperativos morais do PT. Então, portanto, assim, um partido e um conjunto de militantes muito aguerridos, mas muito vinculados, assim, é o que eles chamam de justiça. Então, se é justo, se é justo, não interessa a forma. Não é à toa que o PT não assinou a Constituição, não é? Não é à toa que é fácil para o PT, por exemplo, colocar de pé, assim, um programa como... Está bem, assim, se o SUS for chamado de programa, de programa de inclusão social, está bem. Está bem se os documentos do Ministério da Saúde começam a chamar o SUS de programa do Brasil sem miséria. Isso está bem porque é justo. Porque os pobres serão atendidos e é importante que a justiça social, ela seja realizada independente da forma, não é? E acho que, assim, os nossos alunos, nós mesmos, assim, temos encontrado isso, não é? Assim, esse problema, tudo vale a pena em nome do bem para os pobres. Então, por exemplo, tem pesquisa com e sem edital na nossa área, não é? A pesquisa... Não faz mal que a pesquisa seja até sem edital, mas é legal que exista a pesquisa, não é assim? Porque é para mais médicos. Então, tem que fazer a pesquisa assim mesmo. Tem mais médicos e vai se abrir mais 100 faculdades privadas. Mas não faz mal. 100 faculdades privadas não tem a menor importância. Porque, olha, vai ser justo. Os pobres serão melhor atendidos. E esse raciocínio, ele tem gerado, eu diria, assim, uma linearidade num debate enorme. Por exemplo, assim, eu acho que alguns jovens, assim, desses aguerridos, acham que ser de esquerda é detestar rico, volta isso, acho que nós tínhamos dado esse passo, esse passo à frente importante durante o processo de redemocratização, mas isso volta forte. Então, o que é ser de esquerda? Ser de esquerda é detestar rico e achar que rico é rico, assim, naturalmente. Que o rico não ficou rico historicamente, ou que não houve políticas para que esses ricos se tornassem ricos, né? Uma naturalização do rico muito grande. E, assim, ontem a gente teve uma presença do presidente da Brasco, lá na UFRJ, e a pergunta era assim, Gastão, o que você acha? Você não acha que nós temos que aprovar a CPMF? Porque já que tem renúncia fiscal de plano de saúde, por que não aprovar a CPMF? Veja isso. Quer dizer, o problema não é ter renúncia fiscal. Deixa a renúncia fiscal. O problema é aprovar a CPMF. Então, assim, é como se fossem conjuntos, sem nenhuma interseção, um raciocínio aritmético muito, eu diria, assustador, mas que ele está bastante presente nos nossos fóruns, não é? O pano de fundo do debate, eu diria que no debate passado, ele foi apresentado. Eu só quero retomar um pouco. Eu acho que a onça foi cutucada, não é? Nós estamos nessa crise porque a Dilma cutucou a onça, ou nós estamos nessa crise porque o desenvolvimentismo, o chamado desenvolvimentismo, foi inexistente. Esse é um debate. Esse não é um debate que eu formulei. Esse é um debate que está posto. Essa formulação do desenvolvimentismo da Dilma foi inexistente. É do Beluso, do Luiz Gonzaga Beluso. Acho que há um consenso nos economistas progressistas que não houve investimento público ao longo desse tempo. Então, tem avanços, não avanços, erros, acertos, está bem. Eu penso que, assim, a gente não vai, nós da saúde, para nós, esse debate aqui, ele tem que ser ultrapassado. Nós não temos consenso em relação a isso. Se houve erro, se houve acerto, se houve mais erro, menos acerto. Eu penso assim, que dá para a gente sair, largar de um outro ponto. E a minha dúvida é se, para largar de um outro ponto, a gente precisa ou não precisa entender qual é o marco para a saúde da crise. Talvez isso a gente não possa passar por cima. A gente não precisa, não precisa estar de acordo, se houve mais acerto, não houve menos acerto, nos governos passados. Mas eu acho que talvez a gente precise estar de acordo de onde que o caldo começa a entornar na saúde, não é? Eu não sei. Eu trouxe aqui, o Luiz Eugênio, meu ex-colega de diretoria da Brasco, considera que o caldo começou a entornar com a derrota da regulamentação da Emenda Constitucional 29. Porque nós levamos milhões de assinaturas, foi um... Claro, foi a sociedade, a sociedade se apresentou diante do Congresso e o Poder Executivo foi contra. Na realidade, nós não fomos derrotados no Congresso, nós fomos derrotados pelo Poder Executivo. Então, esse talvez seja um marco. Eu penso também, eu penso, que pode ter sido a CPMF com o Temporão, naquele momento, aquele momento foi um momento de grande tensão política e o Temporão, ministro, sanitarista, etc., com a... Ele investido da tradição do movimento sanitário. É nossa aposta na aprovação da CPMF. Então, pode ter... Penso também que pode ter sido alguma coisa mais recente, por exemplo, a aprovação do... A mudança da Constituição com a aprovação do capital estrangeiro, que é claro que, naquele momento, estava claro que era inviável o atual Ministério, o ex-Ministério da Saúde, não é? Só não estava claro para quem não queria ver. E talvez aquilo... Aquele ponto que eu me referi, quando o Poder Executivo impõe ao SUS o papel de ser um programa do programa Brasil Sem Miséria. Então, assim, algumas são algumas perguntas. Bem, eu queria só passar dois slides aqui para, assim, falar um pouco sobre a privatização que está acontecendo agora, nesse exato momento, não é? Nesse exato momento, esse não é um processo que... Enfim, os ricos não ficam ricos porque eles ficam ricos, não é? A riqueza não nasce no chão. Então, as novas escolas médicas privadas estão aí, não é? E elas são da Estácio, elas são da Croton, elas são do grupo Delite. Enfim, elas vão alavancar grandes grupos econômicos na área... Já estão alavancando, não é? A substituição dos contratos de trabalho por bolsas, não é? Que é uma coisa mais disseminada e justificada pelo bem comum, enfim, porque a gente assim consegue. O uso dos recursos do PROAD e dos hospitais filantrópicos para apoio de programas que não são universais, inclusive para pesquisas, não é? Nós temos, assim, alguns pesquisadores da área de saúde e coletiva têm se beneficiado. A investigação dos inúmeros sucessivos problemas de financiamento da AGEAP. A AGEAP é um plano de saúde para servidores públicos, que, enfim, é sempre acusada de corrupção. A filantropização das organizações privadas, das organizações sociais. Isso me preocupa sobremaneira. Então, as OES estão se transformando em filantrópicas. E como filantrópicas, elas querem abrir hospitais privados para atender exclusivamente planos de saúde. Isso está, assim, debaixo do nosso nariz. Está acontecendo agora, já nesse momento. A contratação de redes de laboratórios, de novas clínicas oncológicas pelas secretarias municipais de saúde. O uso comum de empresas de distribuição de medicamentos pelo SUS e pelas empresas de planos que pertencem a grupos empresariais. São as mesmas empresas que fornecem as mesmas informações. Não dá para explicar direito, mas, assim, hoje está se construindo um cadastro que é um cadastro privado, privado de pessoas, de pessoas e problemas de saúde por essas empresas privadas. Os créditos e empréstimos de BNDES para empresas de planos e hospitais privados. A atuação da Caixa Econômica no processo de bancarização, comercialização de seguro de saúde. O sistema S da saúde. O próximo, rapidinho. Só para vocês entenderem quem são os consentidores ou os defensores. Os consentidores passivos ou os defensores, então, das novas escolas médicas. Os prefeitos, o MEC, o Renato Janine, defendeu ardorosamente as 100 escolas privadas. O Einstein, não é o Einstein? Até agora tem uma nova escola privada para médicos. Os médicos de família e parte do pessoal da atenção primária à saúde. Por quê? Porque esses novos estudantes de medicina serão, então, a força de trabalho necessária para dinamizar a interiorização, a atenção básica, etc. A substituição dos contratos de trabalho por bolsas, então, quem são? As burocracias do SUS, as instituições de pesquisa, o Ministério da Saúde e o Mais Médicos. O Mais Médicos é um grande, é um grande, a EBSER, a EBSER, a EBSER é uma grande empresa hoje de concessão de bolsas dos Mais Médicos. O uso de recursos dos hospitais privados. Então, Medicina Privada, o Ministério, a GEAP, Ministério do Planejamento. Eu quero só falar outros atores aqui que, às vezes, não entram no nosso radar. Os créditos e empréstimos do BNDES, eles estão defendidos pelos ministérios da área econômica e o Sistema S da Saúde, ele é uma proposta da Confederação Nacional de Saúde, é uma proposta dos empresários privados e donos de hospitais, que hoje está sendo apresentada por um parlamentar do PT sanitarista no Congresso Nacional. Portanto, veja, essa é a minha hipótese, essa é a minha hipótese de deslocamento para o centro, ela é, eu diria, sim, que ela tem uma base, que ela tem uma base social, ela é, não é, o Congresso é conservador, mas nós não precisamos ser conservadores no Congresso, não é? E esse parlamentar que é um sanitarista, ele não precisa, ele não precisa defender o Sistema S. Afinal de contas, veja isso, é impossível, é impossível não ver prioridades para atuação parlamentar na saúde, não é? Seja lá como se pense, seja lá o que for, a prioridade da saúde não pode ser o Sistema S. Então, essa é um problema, não é? E aí, assim, para terminar, eu diria, sim, que a gente precisa retomar o fio da meada, né? Quais são as perspectivas, quais são, o que eu quero contribuir para o debate. Eu acho que a gente tem que reorganizar a fração jacobina da aliança de centro-esquerda, ou seja, nós temos que nos encontrar, nós temos que nos reencontrar, nós, quem considera que o SUS tem que ser uma política universal, o SUS tem que estar, ele é uma política, no registro da igualdade, ele não é uma política de reconhecimento, não é uma política para pobres, não é uma política de teste de meios, precisa se reencontrar. Houve avanços, não é? Mas nós temos hoje um sistema de saúde, talvez mais iníquo do que o anterior, eu não sei se é importante compreender isso, nós temos um autor chamado Robert Evans, que ele considera que sim, segundo Robert Evans, hoje o nosso sistema é mais iníquo do que ele era em 1980, por quê? Porque hoje nós temos uma parte do financiamento totalmente destinada ao setor privado, e não ao público, maior, essa fração, essa proporção do financiamento é maior do que em 1980. Bem, agora é só passar o slide do imposto de renda, para a gente, esse trabalho nós estamos fazendo, eu, Mário Dalpoz e Mário Chefe, com os dados do imposto de renda, para mostrar um pouco a desigualdade na declaração, são os declarantes de imposto de renda, então repara, 40, 80 salários mínimos, a despesa declarada por declarante de 12 mil reais, então nós temos um gradiente, um claro gradiente de desigualdade, isso não existe no sistema universal de saúde, não é? Nós temos uma política, uma política de saúde por dentro da política fiscal, e essa política é uma política extremamente iníquo, uma política, enfim, esse trabalho nós estamos em andamento, eu estou dando uma de petista aqui, apresentando o trabalho sem formalização. As interrogações, não é? Acho que tem que ser realistas, a gente tem que se interrogar sobre quais são as alianças, quais são as alianças que nós vamos fazer hoje? Nós vamos fazer aliança com o empresário petista, nós vamos fazer aliança com o empresário não petista, nós vamos fazer aliança com todo mundo que está dentro, todos os eleitores, ou não, ou nós vamos fazer alianças pontuais, ou nós teremos essa fração jacobina capaz de pensar, capaz de, enfim, inclusive testar novas possibilidades de coalizão, etc. Eu penso, assim, também que as eleições de 2016, elas são um momento importante para nós, é importante que a gente interfira, é importante que a gente se organize, é importante que a gente se apresente para esse debate eleitoral. Os programas eleitorais, eles têm sido, assim, formulados sem a nossa presença, nós temos sido dispensáveis em todo o debate eleitoral, acredito que também uma certa falta de planejamento, uma certa falta de vontade, de vontade de interferir. Eu penso que a gente tem que conversar com a rede, nós temos que conversar com o partido Ciro Gomes, nós temos que conversar com o PMDB, nós temos que conversar com o PT, nós temos que conversar com o PSOL, nós temos que ser capazes de nos tornar, de novo, interlocutores para esse debate sobre saúde. E, por fim, por fim, por fim, eu quero, assim, apresentar, eu acho que talvez uma coisa bem heterodoxa, eu acho que nós temos que debater o uso dos recursos dos fundos públicos de segurança social, como, por exemplo, o FUNS-PREV, que é um fundo que acaba de ser criado, é o fundo de previdência capitalizado dos servidores públicos. Esse será o maior fundo da América Latina. Esse fundo, ele vai mobilizar um conjunto enorme de recursos. E uma pergunta que nós temos que colocar em cima da mesa é o que fazer com esses recursos, que são recursos não previstos naquele momento, mas que são recursos de seguridade social. É claro que esses recursos, eles não são recursos de custeio, eles são recursos que eles têm que gerar investimento, eles têm que gerar retorno, mas eles podem muito bem, se a gente pensar sobre isso, se a gente for capaz de equacionar, contribuir para o complexo econômico industrial da saúde. Eles podem contribuir para esse dilema, para essa encruzilhada que nós temos da própria sustentabilidade econômica do SUS. Eu penso, então, que, para finalizar, a gente tem novos atores, o jogo não é o mesmo, nós precisamos renovar radicalmente esse debate, é preciso trazer novos elementos, e é preciso que a gente tenha tempo, disposição e investimento nos estudos. Nós precisamos estudar. A minha última conclusão é que também, e também não é uma tarefa de estudo individual, nós temos que ser capazes de, de novo, realizar o empreendimento coletivo, de estudo, de reflexão, que seja uma reflexão para a ação, não é uma reflexão que nos devolva nossa capacidade de sermos agentes sociais nesse processo. Eu diria, assim, que nós precisamos de um modelo interpretativo, seja lá qual for, seja lá qual for, seja o heróico, seja o coitadinho, seja os mais heterodoxos, mas que, assim, que nós possamos nos compreender dentro dele, e que nos devolva um pouco o nosso ímpeto, não é a nossa indignação, a nossa compreensão de que nós existimos, nós só existimos, porque nós precisamos melhorar a vida das pessoas. É por isso que nós existimos. Nós existimos porque nós precisamos diminuir o sofrimento, nós precisamos diminuir as dores, nós precisamos diminuir o mal-estar, nós precisamos diminuir ataques que, enfim, que são nervosos, sem sentido, mas que são com sentido, e nós precisamos tratar doenças. Esse, eu, assim, um pouco finalizando, assim, ou a gente é capaz de reconectar a política de saúde com os problemas de saúde, ou então nós recairemos nesses modelos interpretativos, que são modelos interpretativos legais, importantes, bonitinhos, etc., etc., mas que deixam a gente inerte, não é? Então, a gente fica ali um pouco na encruzilhada, um pouco na encruzilhada, sem conseguir sequer enxergar a encruzilhada. Obrigada. Bom, depois desse quadro assustador, preocupante, mas também tratado com certo otimismo para o futuro, pela Lígia, queria passar a palavra para o Eduardo, para a gente continuar a nossa discussão. Obrigado, Zé. Bom, boa tarde a todos. Prazer em sentar aqui na Fiocruz, ver meus amigos, Moronho, Nilson, entre tantos outros. Agradeço ao convite, Zé. E é um prazer também estar na mesa com a minha amiga Lígia Bahia. Difícil, viu? Difícil. Difícil pensar hoje. O ponto que eu acho que vou focar mais é assim. Acho que a Lígia tem toda a razão em fazer as críticas que ela faz no período recente, especialmente a questão do PT. Eu sou um daqueles que tem muitas críticas aos governos do PT. Alguns autores falam que são governos pós-neoliberais. Eu acho que o neoliberalismo nunca esteve tão presente como agora. mas a minha preocupação é o seguinte, é que agora nós estamos diante de uma nova tentativa de implantação de um projeto ultraliberal na Bahia, no Brasil. Ultraliberal no Brasil. Tá certo? A Lígia falou conversar com o PMDB. E eu não quero conversar com o PMDB. Tá certo? Porque o plano, o documento que eles acabaram de lançar, que chama Uma Ponte para o Futuro, chama Uma Ponte para o Século XIX. Tá certo? E foi acolhido com enorme entusiasmo por amplos setores, etc, etc. Mas, não é só o PMDB, é esse núcleo da política econômica também. O que eu estou querendo chamar a atenção aqui é o seguinte, lembrando do caso Zusa, eu vejo o futuro repetir o passado, eu vejo um museu de grandes novidades. Não tem novidade nenhuma na conjuntura hoje. Hoje nós estamos vivendo mais uma tentativa de implantar um projeto super, hiper, ultra, liberal e conservador no Brasil. Esse, para mim, é o risco maior. Essa que é a questão que eu acho que tem que ser colocada. Que me preocupa pessoalmente. Tá certo? E, assim, tenho muitas dúvidas. É muito difícil você pensar as coisas em cima da bucha, assim, né? Mas, eu estou muito preocupado com isso. Eu vou fazer uma... Vou... Não vou... Vou fazer... Vou fazer... Assim, colocar as minhas dúvidas para vocês. Vão ser... Acho que muito mais para provocar vocês e me ajudarem a refletir. Para radicalizar o argumento, eu tenho defendido, eu tenho trabalhado com a ideia de que a cidadania social conquistada em 88 é um ponto fora da curva do capitalismo brasileiro. ou seja, ela não cabe no capitalismo brasileiro. Tá certo? Nós colocamos isso na Constituição, o movimento social dos anos 70, o que unia todo mundo era a democracia. E naquela... Naquele... Naquele movimento social todo, etc, os movimentos sociais, a saúde, especialmente, e tantos outros, nós conseguimos colocar também um capítulo sobre a questão social. Inspirado nos modelos do Estado social, da social-democracia europeia. Nós fizemos isso. Certo? Só que, quando nós pensamos isso, nós pensamos isso nos anos 70, 75, 78, 79, né? Muitos amigos, professores meus participaram disso, eu me lembro da Sulamisa da Inha, a própria Conceição, todo mundo estava olhando lá. Claudio Salmi, o Noronha era mais novo, mas participou um pouco depois, eu acho. O pessoal estava pensando lá, mas quando? 75, 76, 77. E depois de um longo processo, chegamos em 88. Enquanto o senhor era 88, 90% daquelas propostas estão lá. Só que esse modelo do Estado de Bem-Estar Social, já não valia mais no mundo, você já tinha um outro paradigma, que é o neoliberalismo. Não é isso? Então, o que que acontece? Acontece o seguinte, desde então, o que acontece é o seguinte, a Constituição de 88 está na contramão, estava em 88, na contramão do que era o dominante do mundo, que é uma outra agenda. e ela passou a ser um obstáculo. Está certo? Então, me lembro aqui, antes mesmo disso, eu já lembro de algumas frases, alguns pontos interessantes. O Sarnin, na última etapa da Constituição, ele faz um discurso com a rede de rádio nacional, dizendo, se vocês aprovarem essa Constituição, o país será ingovernável. A tese da ingovernabilidade, repetida, todo, até hoje, voltou a ser, não sei se vocês têm acompanhado o debate hoje, se não revermos o pacto social da redemocratização, não vamos estruturar a dívida pública. Não é isso que diz o Samuel Pessoa, o Marcos Lisboa, o Monsueto? Não é isso que está construindo a ponte para o futuro do PMDB? Não são todos eles, são todos eles. Está certo? Então, veja, mas a tese da ingovernabilidade que o Sarnin falou lá em julho de 1988, ela é repetida como mantra. Está certo? Eu acho, Lígia, para a gente fazer a discussão, esse projeto foi derrotado, sabe quando? Esse projeto foi derrotado em 1983, quando a emenda constitucional para as diretas não passou e você teve que fazer um pacto conservador com a base de sustentação com a ditadura, que está aí até hoje. O Zé andou escrevendo sobre isso. A crise do sistema político hoje é a crise desse longo processo que vem dessa conciliação que nós fizemos nos anos 70, nos anos 80, e temos que conviver com essa classe política nos anos 90, nos anos 2000, etc. E até hoje, está certo? Outro dia, estava fazendo uma conta, falei assim, puxa vida, o projeto nosso, o projeto de cidadania social, democracia, etc., etc., foi feito contra a base, contra a base, política da ditadura militar. Muito bem. Aí você fala, José Sarney, só para dar um exemplo do Sarney, mas não é o único. Ele foi presidente do Brasil entre 1985 e 1989. Depois, quando você olha, ele foi duas vezes presidente do Congresso Nacional nos anos 90 e uma vez presidente do Congresso Nacional em 2000. E tinha sido presidente da lina em 1978, 79. Então, vejam, essa é uma questão complicada. Quando a Constituição foi aprovada, só para vocês terem uma ideia, o Delfim Neto, eu peguei aqui algumas frases aqui, com relação ao benefício de prestação continuada, o Delfim Neto diz assim, em 1987, esse benefício que dá o recurso para o deficiente físico, será capaz de estimular a autofragelação entre as camadas mais pobres da população como forma de sobreviver pelo resto da vida sem necessidade de trabalhar em troca, por exemplo, de um dedo da mão do pé, o que é suficiente para caracterizar a situação do deficiente físico. Delfim Neto, Estado de São Paulo, 22, do 5 de 88. O Roberto Campos dizia que a carta de 88 ao mesmo tempo um hino à preguiça, um estímulo à ansiosidade, julgava-se como ato de anacronismo moderno, descreveu-a como um misto de regulamento trabalhista e dicionário de utopias, o canto do cisne do nacional populismo. O Miguel Reale, que vocês conhecem, chamou-se de totalitarismo normativo. O Ives Granda chamou a constituição da hiperinflação. Então, só para a gente ter uma ideia, das primeiras reações. Mas já, ainda antes dos anos 90, nós vamos ter várias contramarchas, várias desfigurações, a Luísa Teixeira tem estudos mostrando como foi tudo desfigurado entre 87 e 90. Nada que a Constituição dizia foi cumprido entre 87 e 90. E aí nós temos em 1990. O que é 90? 90 do Brasil entra no neoliberalismo para valer. Um dos últimos países. Enquanto nós estávamos fazendo a presidência social aqui, o Chile, com o Friedman, o Chicago Boys, estavam lá, estavam no Chile fazendo as reformas. O Chile privatizou. a previdência, a saúde, a educação, tudo em 82, 83. E nós fazendo a Constituição. Até 88, não havia espaço para essas teses chamadas neoliberais entregar no Brasil porque a gente queria fazer uma seta de contas para a ditadura. Mas, a partir de 90, isso muda. Muda porque a força daquele movimento social dos anos 70 se esgotou. O grande documento do MDB chama Esperança e Mudança, que é de 1982. O que vai acontecer? a transição democrática como ela foi, trouxe uma desesperança brutal. Então, em 1980, as lideranças, em 1990, as lideranças desse processo não tiveram chance de sequer disputar os primeiros votos na eleição. A partir de 90, o Brasil entra. Olha que interessante. O movimento social está fraco. A elite se mimetiza. O Estado Nacional Desenvolvimentista se esgotou com a crise cambial. Então, agora, o negócio foi pegar essa onda das privatizações, a internacionalização do capital, etc. É isso que aconteceu. Está certo? E, se vocês lembrarem bem, em 1993, ia ter uma revisão constitucional. A Constituição dizia, daqui a cinco anos, nós vamos revisar essa Constituição por maioria simples. E quem viveu o governo Collor sabe o que era o projeto do Candir, o projetão do Candir. Era a privatização da saúde, a privatização disso, etc. Não teve revisão constitucional em 1993, por conta do impeachment do Collor. Mas nós vamos ter de 1993 até 2002, mas continua, está certo? As reformas que não foram feitas de chofre, feitas em conta gordas. Não tenho tempo aqui para dizer para vocês, mas cito só duas, reforma da Previdência, a reforma trabalhista que foi feita. E toda a privatização que aconteceu no saneamento, na mobilidade social, na educação superior, na saúde. a criação das Oestes. O que é a criação das Oestes? Em 1997. Está certo? Então, nós vamos ter essas contramarchas. Eu lembro da DRU. A DRU é de 1900. falta um pouquinho do meu chão. Então, eu lembro aqui da DRU, a questão da saúde, enfim, foram dito aqui já, essas privatizações, etc. E o que acontece de 2003 e 2006? 2003 e 2006. Aqui eu queria chamar a atenção para vocês de um ponto que é o seguinte. Como vocês sabem, foi feita a carta aos brasileiros, etc. Mas vai haver o seguinte, vai haver, o que eu quero chamar a atenção é o seguinte, o que está acontecendo hoje é o segundo retorno da agenda perdida. A agenda perdida foi um documento que foi escrito em 2002 por 17, 18 especialistas economistas liberais como Afonso Celso Partustor, Armando Castelar, José Alexandre Scheichmann, José Márcio Camargo, Marcos Lisboa, Ricardo Paes de Barros, Samuel Pessoa, Marcelo Nery, nosso ex-presidente de IPEA, que a Lígia citou, esses economistas escreveram uma agenda liberal, Ricardo Paes de Barros, Marcelo Nery, Samuel Pessoa, está certo? Escreveram uma agenda liberal para apresentar para o Ciro Gomes. O Ciro Gomes falou que era muito neoliberal demais. Aí o que aconteceu? Quando o Palocci entrou, esse pessoal foi conversar com o Palocci, o Palocci trouxe esse pessoal para dentro do Ministério. O Marcelo Nery, o Marcelo Nery não, desculpe, o Marcos Lisboa foi secretário de Política Econômica do Palocci. Então, eles tentam implantar essa política que é exatamente o que está acontecendo hoje com os mesmos personagens. O Joaquim Nevi foi secretário de Tesouro do Palocci. Certo? Então, você vai ter essa tentativa de implantar essa tal, essa agenda liberal com esse pessoal. até que eles chegam em outubro de 2000 e... em outubro de... 2005? Não. 2005? E vão propor o que está sendo proposto hoje, Lígia. Chama o programa do déficit nominal zero. Qual que é a ideia? A ideia é o déficit primário é muito alto, nós precisamos fazer uma economia de 7% do PIB para pagar o primário e o juízo nominal. Como é que falamos isso durante 10 anos? Em 10 anos, a relação dívida-PIB cairia não sei para quanto. 20? Não. Aí, o que aconteceu? Olha só. Iam aumentar a dupla é 40%. E aí, entraram todas as reformas. O mesmo discurso de hoje. O mesmo discurso de hoje. O Raul Veleuza, em 2005, fala o seguinte. O superávit primário acabou. A única saída será cortar as despesas constitucionalmente obrigatórias. Em bom português, previdência, saúde, educação, externo social. O Jambiagem. Todos os esforços devem ser contentados na mãe de todas as reformas que será a reforma da previdência sem a qual o país será inviável. E por aí vai. Essa maior pessoa, as teses que ele está repetindo hoje, ele diz isso com todas as letras em 2007. Está certo? aí vai acontecer um fato surpreendente. Surpreendente. A ministra da Casa Civil vai para o jornal em outubro de 2000, a Dilma Rousseff, em outubro de 2005, e desautoriza o plano. Eu vou ler para vocês, porque é de uma importância fundamental para você ver como as coisas mudam. ela diz, esse plano é um plano rudimentar. Ela diz, para crescer é necessário reduzir a dívida pública. Para a dívida pública não crescer, é preciso ter uma política de juros consistente, porque senão você enxuga gelo. Faça um superávit primário de um lado e aumenta a dívida de outro. Eu me fechei em mim mesmo. É uma discussão que tem que ser feita com muita cautela. discutir o ajuste fiscal de longo prazo não é fazer planilha para dez anos com uma projeção com dez anos. Então, vejam, a partir daí, por diversas horas, não importa tanto, houve alguma inflexão, alguma flexibilização até por conta das eleições de 2006. Entre 2007 e 2014, o Brasil aproveita, pelo menos até 2011, aproveita o ciclo internacional e a gente cresce. Esse debate de ser desenvolvimentista não tem importância. O importante é que, durante um período, nós criamos 22 milhões de empregos, o salário mínimo aumentou 70% sem unifração, as condições de outras pessoas melhoraram, etc. Agora, qual o problema? O problema se incluiu, mas não fez reformas. Não teve polarização, não teve disputa política na sociedade, teve uma conclusão pela conciliação, etc. Mas, durante esse período, esses economistas liberais, que são essas forças ligadas ao mercado financeiro, elas estão falando aqui de mercado financeiro, elas estão falando aqui de dominância do capital financeiro, tá certo? Eles arrefeceram um pouco. E o que vai acontecer agora, 2015? 2015, já tem que encerrar, né, Zé? 10 minutos. 10 minutos, ótimo. 2015, o que vai acontecer? É uma nova oportunidade para esses interesses. Então, você tem contramarchas o tempo todo, nos anos 90, nos anos 90, 2003, 2004, 2005, 2006, arrefece um pouco entre 2007 e 2014, arrefece um pouco, mas não quer dizer que tenham sido enfrentadas as grandes questões, etc. E agora, volta com tudo. E como é que você volta com tudo agora? Volta com tudo, uma coisa que é impensável para mim. Eles criaram uma crise. O discurso, o diagnóstico liberal, conservador, que são esses mesmos personagens, só uma pessoa, uma Lisboa, o próprio ministro, quando não era ministro, Levi, etc. Qual que é o discurso? Alexandre Schwartz, qual que é o discurso? O discurso é, o Brasil está numa crise terminal. Qual que é o dado que mostra que o Brasil tem crise terminal em 2014? Nós temos um déficit primário, o déficit primário são as despesas não financeiras, as despesas de saúde, educação, etc. Tinha que dar um superávit de 1%, e fizemos um déficit de 0,6%. Aí o fato de nós fazermos um déficit de 0,6% foi suficiente para dizer que o país está numa crise terminal. Vamos ver a Grécia, teve um diretor do... O Brasil está em vez de se tornar uma Grécia. Aí quando você olha os dados, você vai dizer o seguinte, olha, desde 1999 o Brasil foi superávit primário de 3, 3,5% ao ano. A nossa relação de dívida PIB líquida passou de 60% para 33%, agora aumentou para 34%. Quando você olha os países, a partir da crise de 2008, nenhum país desenvolvido faz superávit. Mesmo em 2014, o Chile fez um déficit primário de 1,5% do PIB. A Índia fez um déficit primário, estou falando de primário, de Índia, se não me engano, é 2 pontos alguma coisa. Agora, se você olha de 2008 a 2014, a média dos países desenvolvidos, europeus, etc., é uma média de menos 5 por ano. Quando você olha o caso do Japão, todo dia eu estava dando aula, o Japão, se você olha assim, 2008, déficit primário do Japão, menos 8, 2009, menos 10, menos 8, menos 7, menos 6, menos 5, menos 3, menos sei o quê. Eu tinha uma aluna minha que é japonesa, eu falei, escuta, eu acho que o Japão acabou, você tem que ligar lá, ver se ainda tem gente lá, porque não é possível, se aqui a gente faz um déficit de 0,6, acabou o país, o Japão faz déficit durante 5, 6 anos, de 5, 7%, e acabou, deve ter tido um tsunami, está certo? Não é possível, liga lá, vê se o pessoal está lá, está certo? O fato é que em 2014, dezembro de 2014, a nossa relação dívida-PIB era líquida, 34%, os outros países, três vezes mais, Estados Unidos, 109, sem falar na Grécia, essas coisas, dívida bruta, mesma coisa, havia problema? Sim, por quê? Por erros cometidos na condição da economia doméstica? Sim, entre os quais, por exemplo, a desoneração, e nós aqui, desde 2012, nós publicamos artigos dizendo que isso não daria certo, a desoneração tirou em 2014, 100 bilhões de receita, está certo? Se precisava fazer um déficit, um superávit primário de 80 bilhões, você deixou de arrecadar 100, está certo? Hoje tem estudos que mostram que 25%, como a Lígia está dizendo, 25% da receita do governo federal, ele perde por isenções fiscais, está certo? Então, foram feitos erros na economia doméstica? Sim, mas também você tem uma crise internacional, ou seja, a crise internacional não teve nenhuma repercussão na restrição da política econômica do período, mas seja como for, quando você olha o Brasil em relação aos outros países de 2014, não havia uma crise terminal com essa calamidade como se fez, está certo? Mas esse discurso, essa narrativa passou a ser dominante, um governo que não fez o embate, não fez a disputa, não se defendeu, etc, etc, e não sei porquê, está certo? Essa é uma questão que, para ver, para alguém de vocês entender isso um dia, o governo aceita esse diagnóstico. E a partir de 2015, sim, agora nós vamos ter uma crise enorme, está certo? E qual que é, o que é isso? E aí volta de novo, volta de novo os mesmos argumentos lá dos anos 90, da agenda perdida em 2002, em todo o período Palocci, o mesmo argumento, está certo? A ideia é o seguinte, o único projeto objetivo é, eu tenho que fazer a inflação chegar no centro da meta, a qualquer custo, e a melhor maneira de fazer a inflação chegar ao centro da meta, é aumentando o desemprego, eu não estou dizendo, por que se aumentar o desemprego, por que se faz a inflação chegar ao centro da meta, porque as pessoas deixam de ter renda, deixam de comprar, cai a demanda agregada, vai acabar, eu estou dizendo isso, não é porque eu acho, porque esses economistas liberais, que escreveram isso, Alexandre Schwartz tem artigos que diz assim, na Folha, só vocês dão um Google aí, diz assim, em 2013, está certo? é impossível levar a inflação para o centro da meta com essa taxa de desemprego tão baixa, em 2014, nossa taxa de desemprego é 4,8%, como que um país só a taxa de desemprego de 4,8% está em crise? Está certo? Então, a ideia é sim gerar recessão, as pessoas perguntam, mas qual que é a saída da crise? Não, a saída da crise é não querer fazer recessão, porque se você faz recessão, o que vai acontecer? você vai aumentar o desemprego, o desemprego de dezembro do ano passado para cá, pulou de 4,8% para 8%, e vai chegar no começo do ano que vem a dois dígitos, esse ano nós vamos ter uma queda do PIB de 3%, o ano que vem talvez 2%, em 2017, quanto? É evidente que em 2017 a inflação vai estar no centro da meta, mas a que custo? Qual que é a outra coisa que tem a ver com a gente, com a saúde, etc, dois minutos eu estou terminando, é o seguinte, que quando você faz recessão, você não faz ajuste fiscal, por que você não faz ajuste fiscal e a recessão? Porque a receita cai mais do que a despesa, você corta a saúde, corta a saúde, corta a saúde, corta a saúde, e a receita do Estado cai mais, por que cai mais? Porque a primeira coisa que o empresário faz é não pagar imposto ou atrasar o imposto e depois quando você tem desemprego, as pessoas não consomem, a atividade econômica cai, você não arrecada, então você gera um ajuste fiscal sem fim, e ao mesmo tempo você continua com os juros estratosféricos. Então nós estamos fazendo um esforço extraordinário em cortar a conta da saúde, do saneamento, da educação, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, e a despesa financeira passou, que é o déficit nominal, não é o déficit primário que importa, o déficit nominal que incorpora as receitas financeiras, passou de dezembro do ano passado para agora, está certo, de 6,5% do PIB para 9% do PIB, está certo? Mas isso, isso que eu estou falando, é proibido falar. A ideia da dominância fiscal, que só vai abaixar a inflação depois que você fizer o ajuste fiscal. Então, o ajuste fiscal, gente, vai passar pelo corte das despesas obrigatórias. Então, a hoje virou, de novo, pela terceira vez, você tem o retorno dessa mesma ideia. Retorno dessa mesma ideia que é o quê? Que é, eu só vou estruturar a dívida pública se eu fizer superávit fiscal primário, eu só vou, e qual o grande vilão disso, segundo essa interpretação? é o gasto social. Está certo? Então, hoje se fala, hoje o mantra é, eu só vou, eu tenho que rever o pacto social da redemocratização. O mesmo que o Sarney falou em 88, o mesmo que o Roberto Campos criticava no começo dos anos 90, o mesmo que o Jambiagem e os outros falavam em 2005, a mesma coisa, hoje de novo. Está certo? E o que me deixa, e se vocês lerem o documento do PMDB que acabou de sair, está certo? Eles estão matando o Ulisses Guimarães pela segunda vez. Está certo? Agora estão matando a obra dele. Está certo? Matando o legado dele. Porque é exatamente o oposto do que o Ulisses Guimarães fez. Está certo? Agora, como é que, como é que, terminando, Zé, terminando, terminando, então, se vocês lerem o documento do PMDB, a agenda perdida 3, a ideia do déficit nominal 0, volta, a questão do fim da desvinculação das receitas com saúde e educação, a fim da vinculação do aumento do salário mínimo, da vinculação do salário mínimo com a previdência e por aí vai. Fora a questão de privatização, tudo, etc. Então, aí, gente, terminando mesmo, que eu já sempre atrapago aqui, eu fiz uma pergunta, foi impedido que fizesse algumas questões. O que eu coloco para a conclusão, para a gente debater aqui, é que o Brasil corre o risco de viver um longo, a pergunta é, o Brasil corre o risco de viver um longo, cinco conservador e liberal, capaz de colocar em risco a cidadania conquistada em 88? Eu acho que sim, porque, Elísio, olha que complicação, com quem que nós vamos conversar? Com o PMDB? Com o PSDB? Com quem? A questão que eu me coloco é, quem são as forças na sociedade hoje que defende um projeto desse tipo? A questão, a questão toda é que se, por que que eu acho que a gente vai ter um ciclo conservador? Quer dizer, tudo que a gente fala agora não vai acontecer em 2018, quer dizer, evidente, senão, politicamente, a gente tem que se matar, está certo? mas se nada for feito, se nada for feito, nós corremos o risco. O que que vai acontecer com o país se chegar nas eleições de 2018 com uma taxa de desemprego de 23% ou alguma coisa desse tipo? O que que vai acontecer? Então, precisa mudar essa questão agora. Então, a tarefa urgente do campo progressista é, nós temos força para resistir esse processo de curso da implantação de um projeto ultraliberal no Brasil? Como é que nós fazemos isso? Quais seriam as estratégias a serem adotadas? Quando avançar essa perspectiva? Enfim, não tenho resposta, mas, enfim, eu já disse para vocês, terminei, José, realmente são reflexões feitas sem muito tempo de decantação. Então, aproveito aqui para dividir com vocês, não levem a sério o que eu estou falando, me ajudem a pensar, porque está difícil pensar o futuro do país. Obrigado. Eu queria agradecer de novo muito a presença da Lígia, a presença do Eduardo e a presença de todos vocês online e presencialmente e convidando vocês para o próximo debate que a gente vai divulgar, mas ainda deve ser esse ano, de qualquer maneira. Muito obrigado. Obrigado. Aplausos. 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 Aplausos.